Em segunda discussão, projeto de lei complementar número 2, barra 2009, autoria, poder executivo, em mente, altera o dispositivo da lei complementar número 58, 17 de junho de 1998. Em discussão, o parecer é o projeto de lei número 2, de autoria do poder executivo, que altera o dispositivo da lei complementar 58, 17 de julho de 1998, em segunda votação. O deputado, se tem acordo, permaneça como se acha, os contrários manifestem-se. Essa presidência, entendendo o resultado da votação anterior, proclama que o resultado foi de 15 votos favoráveis e 6 votos contrários. Com a palavra o secretário. Isso aqui é a redação final, né? Redação final. Projeto de lei complementar número 2, autoria do poder executivo, ementa, altera o dispositivo da lei complementar número 58, de 17 de julho de 1998. Em discussão, o parecer de número 11, em redação final, os deputados que têm acordo, permaneça como se acha, os contrários manifestem-se, está aprovada a redação final. Redação final. Projeto de lei número 10, projeto de lei número 10, ementa, dispõe sobre a isenção do imposto sobre propriedade de veículos automotores, IPVA, nos casos que especifica. Em discussão, o parecer de número 10, em redação final, ao projeto de lei de número 10, de autoria do poder executivo, os senhores deputados que têm acordo, permaneça como se acham, os contrários manifestem-se, está aprovada a redação final, por 21 votos dos senhores deputados. Obrigado. Obrigado.